A lua nasce discreta, linda, distante, é a madrinha das paixões secretas e sentinela dos amantes. Vejo a lua distante vestida de tantas as formas, crescente, cheia, minguante. Ela sempre renasce nova, os céus se alegram com a sua presença, lhe contemplar é a minha sentença, lhe quero com amor ardente e logo ao amanhecer se vai sem ninguém perceber, deixando saudades na gente.